As horas foram que eu não tô sentençado Toda a vida do que eu vejo passar Não sei ao certo o que vai acontecer Mas antes disso sei que vou adormecer Quanto às horas eu posso voar E perceber que eu sonhei com você O tempo que o homem fez para acabar Passar rápido não dá para parar Todos os animais vivem sem saber Então por que vamos nos enlouquecer? E sei essa canção no balanço do vagão A bênção que nos traz problema é opção Pensamos muito no que vai acontecer E quase sempre nos esquecemos de fazer O tempo que o homem fez para controlar Viver por um relógio não dá para escapar Eu vou me estar entre a ladeira e o precipício Viver por um sorriso Viver por um sorriso Viver por um sorriso O tempo que serve para demarcar Vai sempre me lembrar Quando eu errar E eu errei várias vezes E eu errei várias vezes para perceber Vou me estar entre o outro Viver por um sorriso Viver por um sorriso Pois é isso Obrigado.